Chico Xavier e Allan Kardec, o que você tem a dizer sobre isso? Não, não tenho a menor dúvida que são o mesmo espírito em vidas diferentes. Em 1992, o Chico confirmou para mim que ele era Allan Kardec. A gente tem que compreender que durante a vida dele, ele fugiu desse tema, desde a sua mocidade, porque os primeiros que começaram a pensar nisso eram aqueles primeiros biógrafos dele, como por exemplo, Ramiro Gama, que era inclusive editor da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Outros, como Ranieri, já pensavam nisso. Mas o Chico sempre se esquivava do assunto. A partir de 1972, ele começou a admitir num grau mais restrito. Por exemplo, ele foi entrevistado por um grande jornalista espírita da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, que é o Fernando Worme, e ele acabou dando a entender para o Fernando Worme, que era de fato Allan Kardec. O nosso querido Martins Peralva e Dona Neném Aluotto, aliás, as duas figuras, uma das duas figuras que eu citei, que estavam aqui na outra vez, em 1972, eles quiseram publicar. A Dona Neném era presidente da União Espírita Mineira desde 1962. Ela já presidia a UEM há dez anos, quando ela e Peralva, que era diretor secretário, grande palestrante, escritor espírita, quiseram publicar um artigo no jornal oficial, que era o Espírita Mineiro, em 1972, assumindo a tese de que Chico Xavier era de fato a reencarnação de Kardec. E naquela ocasião, o Peralva era o editor do jornal, ele estava escrevendo o artigo, já tinha terminado o artigo, ele iria mandar o artigo para a publicação na gráfica, no dia seguinte, à meia-noite, o Chico liga para ele. Olha só, o poder do Chico Xavier, lá em Uberaba, 500 quilômetros de distância de Belo Horizonte, e o Peralva nos contava que o Chico ligou e falou assim, Peralva, meu nego, tira este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro, não publica isto agora não. O Emmanuel está aqui ao meu lado dizendo que este assunto virá mais tarde. Por enquanto, nós estamos à plena tarefa. Veja bem, ele sempre falando no plural, nós estamos à plena tarefa. Se esse artigo vier a lume agora, vai nos trazer complicações aqui em Uberaba. E de fato, o Peralva falou com que delicadeza ele assumiu, porque ele poderia dizer, eu não sou Allan Kardec, é ou não é? Mas não, ele disse, este assunto virá mais tarde. E veio mais tarde, 20 anos depois, em 1992, quando um grande amigo dele, Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, em São Paulo. Esse amigo ele conheceu em 1969, e é um dos grandes biógrafos de Chico Xavier. Ele escreveu um livro, aliás, todos os livros que o Adelino da Silveira escreveu até hoje, todos eles foram revisados pelo próprio Chico Xavier, até nos manuscritos. E aí, nessa época, ele tinha, um pouco antes de 1992, ele tinha escrito o livro Kardec Prossegue. É o livro, é o primeiro livro que se escreveu no mundo, assumindo a tese de que Chico era, de fato, a reencarnação de Kardec, porque no livro Obras Póstumas de Kardec, no título Minha Missão, o próprio Allan Kardec havia recebido informações espirituais do espírito de Zéferos, do Espírito da Verdade e do Espírito de Dr. Demer, dizendo que a missão dele não se circunscreveria àquela missão do século XIX na França. Que se ele pudesse ficar no corpo físico 200 anos, ele ficaria. Mas como isso era humanamente impossível, seria necessário que ele terminasse o trabalho que ele estava escrevendo, que era o último livro dele, A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, que ele publicou em 1868, em janeiro. Ele vai desencarnar, então, em 31 de março de 1969. E o espírito fala com ele, é preciso que você termine esse trabalho logo, para vir para o nosso lado por um pouco tempo, e logo voltar à vida terrestre para completar a tarefa. Isso foi dito a Allan Kardec. Então, baseado nisso, o Adelino assume essa tese que Chico é Kardec, escreve o livro, Kardec prossegue e entrega para o Chico revisar. A princípio, o Chico guardou o livro, não deixou ele publicar. Até finais de 1991, quando o Chico chama o Adelino na casa dele de Uberaba, junto com o casal Galvez, aqui de São Paulo, e manda que eles publicassem aquele livro por orientação de Emmanuel em 15 dias. E o livro saiu em janeiro de 1962. E eu recebo o livro autografado. Eu já tinha perguntado ao Chico, algumas vezes, de forma delicada, indireta, se ele era Kardec. Porque toda a minha família de Pedro Leopoldo, que havia convivido com ele desde a infância, todo mundo falava que ele era Kardec. Por diversas razões. Não dá para expor aqui. Então, eu me lembro de uma vez que eu falei com ele assim, Chico, eu posso fazer uma pergunta? E ele fez assim, olhando por cima do óculos, que eu tremi todo. Eu disse, é agora, né? Ele se impunha muito no sentido espiritual, né? Ele falou assim, pode. Mas me olhando fixamente no olho, né? E aí, eu perguntei assim, o senhor pode me dizer onde está Allan Kardec hoje? Aí ele ficou muito, assim, surpreso com a pergunta, jogou o corpo atrás e deu uma boa gargalhada. Mas sabe aquela gargalhada gostosa, né? E eu acho que ele estava pensando assim, esse menino acha que vai me pegar, mas não vai. E aí ele solta aquela frase, assim, icônica, que nem diz que sim, nem diz que não. Ele falou assim, olha, Geraldinho, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. A cara de Chico Xavier era o trabalho, né? Então, mas eu não fiquei satisfeito. Aí, só em 92, em janeiro, quando eu recebo o livro em casa, autografado por ele, o primeiro que eu recebi, né? Autografado por ele. Quando eu leio o livro e vejo que a tese dele ser Kardec, agora ele confirmou. Por que ele jamais autografaria um livro para quem quer que fosse, de cujo conteúdo ele não concordasse? Eu conheço Chico Xavier, eu sei disso. E as pessoas que o conheceram também sabem disso. Então, eu pensei, a próxima vez que eu vou ao Uberaba, agora eu vou perguntar. Então, eu fui em março. Era período de férias, escolares e tudo, a gente viajou. No início de março, eu voltei ao Uberaba. Doido para perguntar. Chegava perto dele, ficava mudo. E ele me perguntou, Geraldinho, o que é que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Aí eu disse, ah, Chico, eu achei que é a expressão da verdade. E por que você achou isso? Veja como que o pensamento de Kardec estava lá. Porque ele queria saber as razões. Ele não queria achismo. Ele queria saber por quê. E eu, então, fiz todo aquele preâmbulo, que isso aí dá uma palestra de duas horas, né? Com tudo que eu sabia a respeito. E ele começa a chorar, mas chorar copiosamente. De modo que eu, Eliana, que estava do meu lado, e ele, estávamos só os três almoçando, ele passava a mão esquerda, olhando assim para cima, passava a mão esquerda diante dos olhos e falava assim. E chorando. Aí ele começou a chorar, e eu também comecei a chorar, não sabia nem por quê, né? E Eliana também chorando. E ele falava assim, é uma coisa muito curiosa, este fato, Geraldinho. Porque desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha cinco anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Kardec, né? E publicado em 1864. Ora, não precisava dizer mais nada, né? Ele chancelou ali. Não satisfeito, ele se levantou da mesa de almoço, foi ao quarto ao lado, e pegou outro exemplar do livro Kardec prossegue, e autografou na minha frente. Como que chancelando esse assunto, né? E a partir daí, a gente foi sabendo que ele, a partir dessa data, ele assumiu para as pessoas mais próximas. E eu vou interpretar da seguinte forma. Naquela ocasião, em 92, ele já tinha chegado aos 400 livros. Quer dizer, a obra já estava pronta. Em 20 anos antes, ele tinha chegado nos cento e poucos livros. Tinha muita ainda para fazer, né? Então, ele estava já tranquilo de se colocar para os amigos, que era, de fato, Allan Kardec. E aí Legenda Adriana Zanotto